A galera que tá na plataforma, quantos anos eles têm? 20 e 25. Essa galera, eles consomem uma plataforma de línguas de manhã, eles consomem uma plataforma de autoconhecimento à tarde, sobre como se virar com pessoas, eles consomem os vídeos do YouTube gratuitos, e eles estão se formando em vários cursos ao mesmo tempo. E essa galera tá chegando aí, pra pegar a sua vaga de emprego. Eu tô falando isso porque o pessoal fala, ah, cheguei num patamar que eu já sou gerente, subi pra coordenador e o próximo passo é diretoria. Maravilhoso. Comece a contar até seus 45 anos. Se chegar, tá bom? Porque apareceu uma ruga lateral, você já tá fora do mercado de trabalho, mexeu com a sua aparência. O ser humano é nojento, precisa ter aparência pra você se dar bem. Eu era gordinha, formada em direito, e não conseguia emprego nas multinacionais, por causa da minha aparência. Eu usava blazer terno da minha mãe pra atentar a vaga em multinacional. Então hoje, graças a Deus, eu agradeço que eu não consegui a vaga, mas naquela época eu sofri. A aparência conta. Depois o que vai contar? Segundo ponto, depois que mostrou dente e relógio, né? Infelizmente, tamo no Brasil, né? É o inglês. Se você falar inglês e tiver aparência, você vai pra frente. Aí você fala, teacher, não, eu sou feio. Ninguém é feio, né, gente? Dá um tapa no visu, nada que uma make não ajude, homens, façam a barba e tirem seu bigode, né? Façam o seu cabelinho aí, cara de bebê. Homem, quando tira a barba e dá um corte no cabelo, já dá um up, fica com cara de bebê. Eu acredito que todos os homens são bonitos. Não existe esse negócio de feio, né? Você vai cuidar dos seus dentes por uma questão de higiene. Se seu pai e sua mãe não te ensinaram, você se ensina, né? Isso faz parte aí da sua evolução. Começa pelo corpo. Já tá na Bíblia, que tinha que lavar a mão duas, três vezes por dia. As pessoas, tem gente que nem isso faz, né? Um bom banho, levanta da cama, põe sua melhor roupa e vai. Vai pra onde? Ou você vai lutar com os caras que estão na baia do seu lado e mostrar pro seu chefe que você tá investindo no inglês. Isso é super importante. Ai, tô assistindo uma youtuber aqui, inglês, você já viu ela? Então, eu tô fazendo aulas com ela, é gratuito. Não precisa falar que é gratuito, né? Tô fazendo aulas com ela, nossa, tô melhorando bastante meu inglês. Show me your English. Multinacional é isso. Show me your English. E não é pro cara do lado que tomar café com você invejoso, não. É pro chefe que você vai falar isso, ok? Mostrar que você está investindo no seu inglês.